Paulina Sorrentino, porque ela continuou, depois de mostrar o hospital de campanha, ela continuou conversando com o secretário executivo de saúde. E nós temos aqui na Paraíba um dado que tem preocupado muito. A maior taxa de letalidade do Brasil é aqui na Paraíba. Isso deve ter várias explicações. O número de mortes, pelo número de casos confirmados, o número de casos confirmados, enfim. A gente quer entender melhor toda essa situação que envolve essa taxa de letalidade. Então, o secretário vai explicar agora. Carine, o boletim mais recente, divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, confirmou que duas pessoas que estavam em tratamentos relacionados a câncer acabaram morrendo motivada pela Covid-19. E é esse assunto que a gente começa a conversar novamente aqui com o secretário Daniel Beltrame. Secretário, duas pessoas do Hospital Napoleão Aureano, que é especializado no tratamento de câncer, acabaram morrendo. Essas pessoas estão ali sujeitas ou consideradas em grupo de risco também? Olha, uma fatalidade, uma grande tristeza, nossos pêsames às famílias. Mas sim, claro, infelizmente, o câncer, as doenças oncológicas, elas diminuem a capacidade do nosso sistema imune de se proteger. E claro, os portadores de câncer nesse cenário ficam muito mais vulneráveis. O Hospital Napoleão Aureano vem sendo acompanhado pelo nosso sistema de vigilância e tem tomado as medidas protetivas adequadas. Mas, infelizmente, o vírus circula na comunidade, podendo, então, tornar esses pacientes vulneráveis. Por que a Paraíba lidera o ranking de letalidade em relação ao Covid-19 no Brasil? Juliana, veja, o Laboratório de Saúde Pública, que é o LACEN, ele cresceu muito a sua capacidade de processamento de exames e temos confirmado casos, especialmente de pacientes que estão internados, hospitalizados. Mas é momento, e também é importante, que a gente possa agora entender como é que o vírus está circulando entre aqueles pacientes que estão com os sintomas gripais leves, a tosse seca, a dor de garganta, a febre eventual. Nós estamos fazendo um esforço gigantesco. Já adquirimos 310 mil testes que estão sendo embarcados da China para o Brasil. Nossos agentes de governo já estão nos dois principais aeroportos onde esse voo deve chegar, tanto no Recife quanto em Guarulhos, para trazer os testes para cá o mais rápido possível e a gente começar a fazer a testagem da população com os sintomas leves, se Deus quiser, já no início da próxima semana. Agora a gente fala em relação a esses testes e se existe uma previsão mais específica para que eles cheguem, porque é muita gente esperando, né, secretário? A nossa previsão, Poliana, era a chegada desses testes ainda nesta quarta-feira. Eu já disse, eles já estão comprados. Nós aguardamos tratativas do governo chinês apenas para autorização de embarque desses testes, para a chegada deles aqui no Brasil. E a nossa expectativa, a nossa última posição, é que até o meio da próxima semana eles devem estar disponíveis e nós já vamos iniciar a distribuição por meio das 16 regiões de saúde, alcançando a imensa maioria dos municípios paraibanos. No boletim do governo do Estado, emitido diariamente, a gente parabeniza vocês por deixarem a população esclarecida e de forma transparente. Temos pelo menos 970 pessoas, quase mil, com casos descartados do Covid. Mas o que essas pessoas têm? Essas pessoas possivelmente estão contaminadas por outros vírus que causam síndromes gripais. A gente tem acompanhado que vírus como o rinovírus, como o influenza B e também como o H1N1 têm acometido a população. Lembrar que o H1N1 também é capaz de fazer casos graves de síndrome gripal e eles também, nesse momento sazonal, que é o momento deles circularem no ano, também estão no meio de nós acometendo as pessoas. Secretário, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns e boa sorte. Eu que agradeço. Tá, e viu, Karine, todas as informações relacionadas ao boletim mais recente, que foi divulgado ontem, esclarecendo todos os detalhes relacionados a essas mortes de pessoas com câncer e também sobre essas pessoas que acabam descartando o Covid-19, mas podem estar com outros vírus. Pauliana Sorrentino para o Tambal da Gente. Quero, inclusive, parabenizar a desenvoltura do secretário executivo de saúde, o Daniel Beltrame, que, diante das câmeras, mostrando ali o Hospital Metropolitano, parecia até um repórter de televisão com tantos detalhes, né? Na forma como explicava, ele geralmente é muito objetivo, muito direto e consegue levar as informações que a população precisa de forma muito clara. Parabéns pelo trabalho que tem sido desenvolvido nesse momento na Secretaria de Saúde do Estado, assim como o secretário, o doutor Geraldo Medeiros. Olha só, pessoal, aproximadamente...